Agora temos essa polêmica aqui. Da Beisola. É, minha filha, o pessoal me chamava de Beisola, mais Beisola, Beisola. Tá aí. Conhecido por interpretar Beisola em A Grande Família, esteve envolvido em muitas polêmicas nos últimos tempos. A polícia civil investiga um golpe que o ator denunciou. Segundo ele, o prejuízo foi de cerca de 300 mil e passada. De acordo com o ator, com a desculpa de gerenciar as redes sociais, as redes digitais do artista, Felipe Pérez, suspeito deste, ele é o nato, se apropriou do celular de Marcos e retirou cerca de 84 mil reais. Mais, mais de 84 mil reais de sua conta. O ator relata que havia recebido esse dinheiro através de doações por estar com dificuldade de conseguir trabalho. O restante, segundo o artista, saiu de empréstimos que Felipe fez em seu nome. Eita, cadê a fonte? Tem que botar a fonte da notícia aqui, Bineto. Fonte, supostamente. Mas temos aqui, ó, Fábia Oliveira. O artista acabou de ser alvo de um despejo após a influenciadora Martina Oliveira, conhecida como Bessola. Olha aí, ó. A Bessola do Privacy. Fiquei Madinha mandou 7 reais e 19 centavos. Mas tem essa notícia aqui do golpe, né? Na época me pediram para investir em redes sociais para ganhar dinheiro. E tem aqui. Felipe fez em seu nome no total 228,192... Mais de 228 mil reais. Realizado pelos aplicativos de dois bancos privados. Em nota, a polícia civil afirmou que a investigação está em andamento. E acompanhada pelo Ministério Público. E agentes realizam diligências para esclarecer os fatos. Na época me pediram para investir em redes sociais para ganhar dinheiro. E eu precisava ganhar a vida. E minha aposentadoria acabava de sair. Mas era de um salário mínimo apenas. Não dava para pagar os remédios. Eita menina, perdeu... É um valorzão, né? Perdeu isso aqui. Mas ele dá o celular na mão dos outros. Tem que confiar muito. Tem que pôr a mão no fogo. Para dar o celular na mão dos outros. O ator falou também... Sobre um áudio que foi exposto por um jornalista na mídia. Que fez ele perder dois contratos que estavam quase assinados. Marcos Oliveira, que ganhou os noticiários após implorar por ajuda financeira. Está envolvido em uma polêmica daquelas. Em áudios encaminhados com exclusividade para a coluna em off. O eterno Beissola de A Grande Família propõe ao namorado uma noite quente do casal com um garoto de programa. E já em outro áudio, o companheiro de Marcos Oliveira expôs os gastos do ator. Não casa não, querido. É só para aproveitar um pouco. Faz um 50-50. Entendeu? Paga um cachezinho e aproveita e manda embora. Só isso e nada mais. Hoje em dia está barra pesada. Não brinca não. Nem punheta estou batendo mais, querido. Está tudo mole. Mas eu fico olhando. Adoro olhar. Adoro... Ora, boia! Adoro dar aquela olhada. Faz um 50-50, é, meu amor. O Beissola... A babá... Chupar, mas orgasmo mesmo demora. Não, pior é que eu também gosto de olhar. Me dá um tesão do caralho de olhar. Então, fechou. Venha para cá mais tarde que a gente chama um garoto de programa gostoso para caralho aqui. E, é, estou escolhendo. Eu chupo ele, ele me chupa, ele me chupa e vamos que vamos fazer sexo. Essa vida só é bom com sexo. Essa a gente só se fode, cara. Não fala nada sobre você, querido. Não fala, não. Que isso é chamar isso. Entendeu? Fala que você é estudante. E pronto, acabou. Fala que você é estudante de arquitetura ou de arte. Se posto de namorado de Beissola, expõe a torre em áudio. Ela vai ver que você não tem muita grana. É tudo assim, entendeu? Dá uma pista falsa. Ô, Carla, pelo amor de Deus, cara. Falou que não recebe na Netflix. Tá? E não recebe do canal Vivo. Falou ontem para mim, quando a gente encontrou. Que a Deolane, ali o problema dela é o perfume forte, que o dinheiro não ia durar nem um mês, dois meses. Tá? Ah, esse daí é o suposto namorado dele aguentando ele. Pediu 50 mil. Falando. Eu não fiz, eu não fiz. Não fiz. Por isso que ele tá revoltado. Tá? Falando da Deolane. Falando que ele disse da Deolane. Eu sou namorado dele, pelo amor de Deus, gente. Quem sabe, né? Olha quem sou eu. Enfim. Eu, a gente ajudou ele. De todas as formas. Com aluguel. Eu, né? Com aluguel. Não existe, tá? Boletim de ocorrência. Porque um colega que é policial militar, policial civil lá no Rio de Janeiro, me disse que não existe nenhum BO, tá? Não tem nenhum registro no nome dele. É tudo mentira, tá? É tudo mentira. Mas, é mês que vem, a partir de novembro, eu não vou mais ajudar, tá? E aí, só pra deixar registrado, tá? Pra avisar a... Carinhas dele. Não é pra fazer mais algum pagamento, tá? Pra avisar ele. Fala que a empresa tá passando por dificuldades, cortes de gastos, tá? Porque ele me fez gastar nesse restaurante mais de um mil e quase, sei lá, dois mil e pouquinho... Uma coisa simples, tá? É... Enfim... Paguei, claro. Fui lá. Não nego. Mas a vida dele é uma mentira, tá? É uma mentira. Infelizmente, é uma mentira. Tá? Porque quem não tem dinheiro, não faz as coisas que ele faz. Tá? Que mantém o sigilo dessas informações, tá? Você como assessor aqui. Só pra passar as informações, então, pra Camila sobre o pagamento, tá? Informar a ele que... Inventa que, por falta de dificuldades financeiras, a gente tá cortando os gastos, tá? Pode falar que é da empresa... Da Viva Taxa Aéreo, tá? Corte de gastos da Viva. Porque... Enfim... Ele não sabe nem o nome da Deuano em Direito, tá? Chamam da doutora lá. É... Enfim, tamo junto, tá? Valeu, um beijão ainda. É, meu amor. Parece que ele gasta dinheiro com o GP. E tava... Será que supostamente ele estava usando o dinheiro das doações? Para dar uma mamada? Eu tinha dois contratos quase assinados pra fazer publicidade. Que me daria a possibilidade de sair de casa. Na época, ir para morar em São Gonçalo, num lugar muito em conta. Mas daí... Um pseudo-produtor cultural chamado Lucas Adir Schuster... Eita! Que estava tentando me agenciar, me pediu o telefone da doutora Deolane. Eu não dei o número porque ela não autorizou. E nem a incomodei com isso. Claro. Aí ele editou os áudios que mandei pra ele. Inventando histórias. E mandou para um jornalista sensacionalista lá do Nordeste. Que publicou isso sem sequer averiguar a verdade. E a repercussão foi tão grande que as empresas que estavam pra me contratar, pra fazer publicidade, desistiram. Fiquei sem chão. Falei com a Deolane, que me ajudou com o cancelamento. Que alguns fãs dela começaram a promover comigo. E ela, de forma muito direta, pediu pra não me cancelarem. Mas o estrago que o Lucas fez foi gigante. Eu tentei proteger a Deolane e ela me odiou por isso. Depois a família dele entrou em contato comigo, pediu desculpas, explicou que ele é alcoólatra, que ele matou o pai com tanto desgosto que deu pra ele. E como eu fiquei com dó da mãe dele, que poderia até ser morta por ele se eu colocasse ele na justiça. Como pensei, eu desisti. Eu até participei como ouvinte de uma reunião que a família dele estava para decidir internar ele. Ou mandar ele pra longe. Mas não conseguem, pois ele volta a tentar matar a mãe. Peguei num, paguei um preço alto por perdoar e querer viver em paz. Eita, menina, mas só se envolve com coisa boa, né? Misericórdia. E tá aqui, ó. Também tem coisas de ordem de despejo. Ele se recebeu a ordem de oficial de justiça. Ao voltar de uma gravação, segundo o portalo Léo Dias. Estariam em débito há quatro meses o valor de aluguel, do aluguel de mais de 3.500 reais. E outras dívidas relacionadas a encargos e outras taxas judiciais. Mas, felizmente, com a ajuda da Martina Oliveira, conhecida como Beissola do Privacy, ele conseguiu quitar todas as dívidas. Olha, menina, a Beissola do Privacy, cadê? Tá aqui com ele. Ela que chega nos lugares assim, dois reais ou um presente misterioso? E aí o pessoal fala, presente misterioso. Aí ela começa a esfregar a buceta nos outros. Tô brincando, né? Claro que não é isso. Aí o presente misterioso, ela fala, olha aqui, minha buceta. Eu posso te mostrar? Ah, dois reais ou uma foto misteriosa? Foto misteriosa. Aí ela pega a foto da buceta dela e mostra. Aí ela ri assim, olha aí, sou eu. Assina ali. Conhece aqui meu número pessoal. Eu quero sempre falar com você. Você é meu anjo da guarda. Não. Obrigado. E olha, o mundo é que existe dentro de casa. E pra começar essa campanha do bem, eu acabei de fazer um pra você aqui no valor de 50 mil reais. Que isso? Pra você recomeçar, tá certo? Filha, mas aí ele tem que mudar os padrões de vida, né? Pediram minha opinião? Não sei, mas eu vou dar porque me envolve. Gente, sobre o Marcos Oliveira, o Beissola. Eu não tenho nada a ver com a opção sexual dele, com as fantasias sexuais dele. Ele faz o que ele quiser. Não sei se esses áudios são antigos ou novos, entendeu? Sobre esse rapaz que tá falando aí, não acredito nele. Não tem áudio nenhum dele falando sobre mim. Não vou tacar rete nele. Peço que vocês também não façam isso. Esse rapaz que tá falando, pra mim é um biscoiteiro, sem noção, sem futuro. Falei com o Marcos aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que me encantou no Marcos é que ele é muito grato. Ele foi muito grato desde o início. E eu não vou deixar me contaminar com essas coisas ruins, não. Fiz o que meu coração pediu e graças a Deus eu tô em paz. Mas não tá aqui em hater desnecessário, gente. Esse menino, olha, eu não costumo me enganar. Mas até a voz dele me irrita pelos áudios que eu vi. É um sem vergonha, viu? E outra, eu não costumo confiar em pessoas que se aproveitam de outras. Como é o seu caso, né, jovenzinho? Muito menos em pessoas que saem falando mal das outras depois que acabam a relação ou a amizade ou qualquer coisa que seja nesse sentido. Se o Marcos gastou o dinheiro dele com isso, se esses áudios são recentes, aí o problema é dele. O dinheiro eu dei pra ele, a partir do momento que eu dei o dinheiro, o dinheiro é dele, não é mais meu. Aí ele que se resolva com as necessidades dele, tá certo? E é isso. Um calor da gota, eu não tô afim de briga, não. É, é isso, realmente. Quando a gente doa, abriu a mão, meu amor. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro, aí fica pela conta dela, né? Mas tá aí, né? Despejo tudo, ele o tempo todo precisando de dinheiro. Ele tem que mudar os padrões de vida dele. Ele vai ter que morar num lugarzinho mais em conta, né? Pior que os aluguéis são tudo caro. Mas, infelizmente, essa é a realidade aí de muitos artistas, né? Deixar um pouco de gastar com putaria, né? Se é que foi isso mesmo, né? Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.